É só comigo ou você também reparou que o atendimento ao consumidor, em geral, nas empresas mais diversas, só piora? Eu acho que muita gente respondeu mentalmente que sim, concordando comigo. E se está piorando no geral, não em casos específicos, vale a pena a gente tentar entender o fenômeno. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, hoje é dia de desabafo, obrigado por me emprestar seu ouvido. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou o dislike e comente, seu comentário sempre soma muito. Quando eu comecei a ter muitos seguidores na internet, isso faz tempo, a minha maior preocupação era não deixar essa exposição, que é parte do meu trabalho, mudar a minha essência. Eu aprendi com os meus pais que a vida não é carreira, eu me lembro de uma época em que o meu pai, o saudoso Luiz Fernando Quirino, dirigiu jornais e rádios aqui em Uberlândia, e naquele tempo, sem internet, ele era convidado pra tudo. Inauguração de loja, lançamento de produto, festas de premiação, que tem muito no interior. Ganhava prêmios, né? Ele mesmo. Como não tinha internet, todos esses convites chegavam pelo correio. Eu me lembro dos convites, dos envelopes grandes, né? Aquela coisa chique, bem impressa e tal. E pensava, nossa, meu pai é importante, mas ele me dizia, tá vendo esses convites? Eles não são pra mim. Vem em meu nome, mas são pro meu cargo. Assim que eu deixar esse cargo, os convites vão diminuir, à medida em que as agências que promovem os eventos vão atualizando seus mailing lists, não era essa a expressão que ele usava, mas é a que a gente usa hoje em dia, eu vou deixar de ser convidado e o convite vai chegar pra quem sentar na minha cadeira. O tempo passou, eu criei o meu site de desenhos animados, o charts.com.br, que chegou a ter 15 milhões de visualizações por mês. Era muita gente, considerando-se que era uma internet muito menor. Com isso eu fui fazer desenho animado pra Rede Globo. Só no programa do Jô eu fui quatro vezes, mas optei por continuar em Uberlândia. Repetia que nem um mantra pra mim, que a vida não é carreira. Eu ia pros encontros de internet, já por volta de 2010, 2011, e achava que todo mundo tava ansioso, conversava com as pessoas e ninguém tava feliz, talvez estivessem até ganhando mais do que eu, talvez menos, mas enfim, felizes não estavam. E como o que eu buscava era felicidade, fiquei por aqui, criei meus filhos, montei minha escola, tô tentando me aposentar. Isso ficou mais forte ainda pra mim, com a perda recente e repentina de uma grande amiga que se foi aos 56 anos de idade, pegando todo mundo de surpresa. E ter feito ou não sucesso, falar que pra mil ou cem mil pessoas dia, francamente, honestamente, não muda minha vida em nada, quando termino meu dia de trabalho. Eu convivo com os mesmos amigos, eu frequento os mesmos bares e restaurantes, meu programa predileto é juntar minha família, juntar esses velhos amigos que também são uma família. E hora nenhuma eu me sinto especial, é sério, quem convive comigo sabe disso. Mas tem uma coisa, uma coisa, que é um privilégio, que só tem nesse país quem mantém rede social com muitos seguidores. Se fosse um ano, eu diria, gente com perfil verificado, mas agora estão vendendo verificação de perfil, então o que conta mesmo é o volume de pessoas que te seguem na internet, se você é influencer ou não. Enfim, tem um privilégio que pessoas com muitos seguidores têm e que eu vou sentir falta quando eu deixar a internet. É o privilégio de ser atendido. Não tô nem falando de ser bem atendido, bem atendido. O privilégio de ser atendido por essas empresas arrombadas que prestam serviços cada vez piores e simplesmente ignoram o cliente comum. Isso me desestabiliza. Porque como eu não quero sentir falta desse privilégio quando eu perder, eu tento não usar. Eu vou pelas vias normais de atendimento, eu tento conversar, eu aguardo resposta, perco horas às vezes pra cobrar o atraso de um produto, reclamar de uma cobrança indevida, mas aí passam dois, três dias e a tentação é maior que a minha vontade de não ser blogueirinho influencer. Aí eu vou lá pro Twitter, onde 370 mil pessoas ainda me seguem e é o meu veículo oficial pra reclamação e faço lá a minha queixa, marcando o arroba da empresa. Meu amigo e minha amiga que me prestigiam com a sua audiência e me ajudam a ter um monte de gente lá no Twitter me seguindo também, é miraculoso. Eu sei que o reclame aqui também pode funcionar e é até mais democrático, mas tem muita empresa que simplesmente ignora o reclame aqui, eu tentei. E outras tem seus macetes pra ficar com nota boa lá. Te respondem, testinho educado, vão te enrolando com tréplica, ou você deixa pra lá, ou depois de um prazo absurdamente longo o problema acaba resolvido, aí fica sorrisinho lá no reclame aqui. Mas xingar no Twitter é miraculoso. Te estendem o tapete vermelho, resolvem na hora, te oferecem brinde pelo transtorno. E o efeito sobre mim, que não quer esse tipo de privilégio, é o contrário do que eles acham que estão causando. Porque eu não aceito bônus, presentinho nenhum. E só desopilo o fígado dizendo que vergonha, que, desculpe a palavra, merda de empresa, tô tentando resolver uma semana, ninguém resolveu, aí eu xinguei no Twitter, resolveram na hora, eu dou esse exposed. Mas o que tá me preocupando é que antigamente, mesmo mantendo os mesmos hábitos de consumo, eu ia reclamar no Twitter duas, três vezes por ano. Agora, meu Deus do céu. Só nos últimos três meses, uma companhia aérea, uma multinacional da música que simplesmente não me mandava o produto que eu comprei, e não respondia nem e-mail e nem WhatsApp, atendimento telefônico, lá já não tinha, já não existe mais num monte de empresa, vou voltar a isso. Uma conceituada marca de camiseta, pra quem eu nunca pedi nada de graça e nem ganhei nada deles, e olha que eu uso camiseta, poderia falar, tô promovendo? Não. Compro. Essa marca pisou na bola comigo várias vezes numa compra, depois me ofereceu um bônus pra gastar, bônus esse que eu ignorei, e hoje eu tive que ficar um tempão pendurado no Instagram, explico, eu reclamei no Twitter, me pediram pra falar em direct pelo Instagram, vai saber por quê, pra tentar resolver o problema de um equipamento que a minha esposa comprou, pagando por Pix, pra receber em três horas, e a gente tá há quinze dias sem o equipamento, pedindo a devolução do Pix. Pix é uma grande rede de lojas, o detalhe que me preocupa, é que no terceiro dia, eu já falei pra Dani, minha esposa é Dani, se a entrega era em três horas, e tão te enrolando há três dias, é melhor eu já reclamar no Twitter, ou seja, eu tô me acostumando, e eu não quero, porque não me pertence, não sou eu, é o número de pessoas que a minha mensagem impacta, e eu sei lá por quanto tempo, mas tô muito assustado com o que eu tô vendo, atendimento pro WhatsApp, deveria ser síncrono, mas não é, a pessoa ou o robô do outro lado, demora dez, quinze minutos pra te responder, aí fica aquele vai e vem, telefone, você nem acha mais o número, quando acha, ou não atendem, ou é uma máquina que te atende, ou é uma empresa terceirizada, com resolutividade zero, te atendendo só pra te enrolar, eu não botei na minha lista, mas teve também uma operadora de celular, como eu tinha urgência pra resolver, fui até a loja física, peguei uma senha, e me vi, numa verdadeira fila do SUS, tudo isso é o que gente, abuso, exploração, estão automatizando os processos, demitindo pessoas, insistindo nas vendas online, enfim, estão eliminando o máximo possível, o ser humano, do processo de venda e atendimento, sem que você pague menos, pelo produto, por causa disso, e sem que necessariamente, essa automação, agilize ou facilite, a negociação, eu sei que nessa hora, muita gente pode estar pensando, tem que procurar os direitos, ir até o PROCON, mas eles já contam, que a gente não vai fazer isso, em caso de valores baixos, outros vão estar me dizendo, é perrengue de rico, porque no Brasil, a maioria das pessoas, nem tem cartão de crédito, e vai comprar em loja popular, então, com a inteligência artificial, nem precisa ser a mais avançada, padrão, chat GPT-3, já dá para você conversar por texto, com o robô, via WhatsApp, achando que está falando com gente, ou seja, é perrengue para todo mundo, porque o robô, não compra, nem em loja popular, obrigado por ouvir meu desabafo, aproveite o campo dos comentários, para desabafar também, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like, ou deslike seu comentário, que é muito importante, me desculpem por usar esse espaço, de forma tão egoísta hoje, ou talvez não, porque eu não estou sozinho nessa, lute pelo seu direito, como consumidor.